Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês Sonic Superstars. E bora lá pro nosso segundo episódio da série, galera, com o Mundo 2, Speed Jungle, a floresta, a selva da velocidade. Então, partiu aqui pro Ato 1, primeiramente. Bora jogar. Galera, se você perdeu o primeiro episódio, o iniciozinho aqui do game, o cardzinho tá aqui em cima pra vocês conferirem. Quero agradecer mais uma vez também até o Games, que mandou o jogo aqui pra gente fazer conteúdo, galera. Será que eu vou aqui por cima ou eu já pulo pra cá? Ah, temos aqui os cipózinhos, ó, eles lançam a gente. Interessante! Aí dá pra gente subir assim. A impressão que tem algo ali em cima, né? Ok, segura. Meu amigo, velocidade pura. Meu amigo, tô perdido. Caralho, que isso, véi? Mano, vem um inimigo atrás de mim ali. O que é a impressão minha? Meu Deus! Olha! Curioso, hein? Ah, e aí que a gente já volta pra onde a gente tava. Ah, balãozinho, é? Ah, faltou pular, velho. Ué! Tá, consegui pegar pelo menos, né? Algumas argolas. Meu amigo. Caralho, véi, calma. Aí! Fechou. A gente vai partir aqui pra cima. Tô aprendendo, galera, tô aprendendo. Eu não sou entusiasta do Sonic, tá? Só pra deixar bem claro também. Vocês devem perceber isso, na verdade, aqui com a minha gameplay. Mas é um game interessante, que também traz aquela infância. Ó, obtive uma medalha. Traz aquele gostinho de infância legal, né, galera? Joguei um pouco de Sonic no Super Nintendo. Eu tenho a fita do Sonic no meu Super Nintendo até hoje, por exemplo. Mas sempre fui, né? Querendo ou não, o cara mais do Mario também. Donkey Kong, principalmente. Liberamos o portal aqui de bônus? Nossa, isso aqui dá vertigem, véi. Jesus. Partiu. Isso aqui eu acho que é só pra pessoas jovens. O que que eu... Ah, o R muda a rotação. Ah, o R muda a rotação. Com certeza isso aqui é só pra pessoas jovens, véi. Esse up que eu não sei o que faz, véi. Ah, meu Deus do céu. Pulou. Saltou. Ok, passou, passou. Aê, chegamos na primeira medalha. Tá, a gente não pode cair no portalzinho vermelho ali. Se cair no portalzinho vermelho... Azeda. Ai, caramba. Ok. Partiu pro último. E ver onde é que tá, né? Achei já. Aí, galera. Fechou. Os três medalhões. Tem tempo nessa parte aqui? Não tem, né? O que que será que seria o bônus perfeito, galera? Pegar todas as argolas que tem disponível ali? Será que é isso? Eu não lembro se eu vou pra esquerda ou pra cá, véi. Acho que é pra cá mesmo, né? Caralho, é muito rápido. Ah, não. Ah, mano. Eu perdi todas as minhas argolas, gente. Pô, é mó sacanagem, tá ligado? Como é que eu ativo isso? Dá pra ativar não? Ah, entendi. Assim que a gente ativa. Vamos pelo último aqui em cima? Não! Nossa, morremos! Putz, véi. Calma, calma lá, então. E se eu ir pelo bem de baixo? Oxi! Só vai e volta. Meu Deus, mano. Que burrada, véi. É difícil de controlar, mano. Não é tão simples, não. Tomou. Meu Deus! Subiu. Subiu. Meu Deus, mano! Como é que eu kiquei antes ali, véi? Como é que eu fiz isso, véi? O kique doido. Tá. Meu Deus! Meu Deus! Burrice demais, véi. Eu quero muito! E ali em cima? Ok. Quero muito vim aqui em cima, véi. Cretino. Eu tô com esse círculo, mano. Tô protegido, será? Aqui, galera. Subi lá em cima. E agora partiu. Eita, nós! Tem que ficar ligado nos caras indo na coxinha, véi. Opa! Pode entrar aqui no portal? Nossa! Mais um desse! Vamos lá. O que será que é esse up-down aí que a gente consegue ir ativando? Será que é esse que monta o 100% da área? Olha que daqui a pouco é, viu, gente? Perdi! Perdi! Eu travei ali, mano! Nossa, véi! Aí a gente azedou, né? Azedou. Azedou feio. Azedou feio. Vamos, meu querido. O que é esse cenário lá atrás, véi? Nossa, meu robôzão maluco ali, ó. Correria, correria. Olha aí. Mano, coitado do passarinho. Ele tá meio apertado ali, né, véi? Nossa, ainda fecharam em... Ele já tava dentro de uma cápsula. Aí fecharam dentro de outra cápsula. Brincadeira, viu? Utilizar o poderzinho do avatar aqui, gente? Ok. Vai, veio pra cá? Eita, que agora tem uns espinhos aqui, véi. Ai! Então, venha. Toma! Ué! Eu fui atingido? Como assim? Caralho, mano. Era o tamanho do bicho que tava dentro, véi. Que isso? Eu achei que ele tava apertado, mas ele não sei nem como ele estava lá, né? Desse tamanho aí, véi? Que isso, mano? Que isso, cara? O tamanho do bicho. Gigantesco. Completamos aí o ato 1. Partiu pro próximo, né? Selecione o ato seguinte. A gente tem esse ato aqui do Sonic? O que é esse ato do Sonic aqui? Agora, lembrando, no mapa mundi era a portinha do meio, né, galera? Como assim? O que é isso? Vamos descobrir, né? Descobrir. Lembrando que a gente tá fazendo aqui, né, galera? Ó, ato Sonic. A gente tá fazendo um vídeo por mundo, né? Então aqui a gente vai fazer o mundo 2. O que é que fazer aqui, véi? Ok. Caraca, o que é isso? Caraca, o que é isso, véi? É um chefe isso, mano? Ai, ai, ai! O que é isso, véi? Nossa, partiu! Ok, era só uma perseguição, então, é isso? Toma Alguns inimigos novos, né, galera? Que eu não lembro, pelo menos Em outros jogos do Sonic Eita, calma, rapazinho Ok Cara, é muito lugar aqui, velho Tá doido, velho Ó, de novo Ah, saltou, mano Eita, nós O bicho tá vindo Nossa senhora, quase deu ruim Mano Acelera, Sonic Eu tô precisando de você Fique veloz Nossa, tinha ali Ah, a gente pode voltar Meu Deus Que burro Dá zero pra ele, velho A gente pegou a moeda Pegamos Pegamos, pegamos a moeda Partiu É muita doideira Esse jogo, cara Vamos lá Pra cá Proibido Robotnik Pra cá, velho Pode entrar no bônus, então Mas que curioso, mano Essa fase do Do Sonic Como assim, velho É uma fase bônus, será? Então Eu vou tentar ativar Todos esses negocinhos Aqui, galera Eu não sei, né? Eu não sei se é isso Meu Deus Quase deu zebra, cara Fechou Ah, mas aí também é foda Ativar tudo, né? Meu Deus Aí Fechou, galera Três medalhões aí pra gente Ah, a fase bônus Ela é sempre igual, né? Tem que dar uma enjoadinha E olha que eu tô no início do game E às vezes parece que tem mais de uma também Por Nossa Tinha uma televisãozinha ali embaixo Pessoal Caraca Ó, de novo esse corno manso Eita, caramba Esse corno manso Que é comigo, velho Ó, mudou a musiquinha A gente tá invencível, né? Eu acho É isso mesmo Com o previewzinho A gente fica invencível Mais um medalhão ali no cantinho Meu amigo Cara Graficamente o jogo tá muito bom Ai, ai Meu Deus Nossa Cheguei na hora, velho Dois coelhos E uma caja dada Usou a placa de objetivo Para revelar a caixa de objetos Escondida Eu não sei o que eu fiz Mas eu fiz A gente pegou muita medalha Nessa fase, cara Que isso Bom demais, hein? Aí É esse safado aí Do início Eu não sei qual é o nome dele Você sabe o nome dele? Ele tá brabo Ele não ficou feliz não, viu? Aí agora a gente tá no Speed Jungle Ato 2 Olha Curioso, hein, mano? Caraca Essa aqui vai ser chatinha de Jogar, mano Visão limitada Ah, ficou de boa agora Uou Bom demais Também, hein? Bora acelerar Nossa Eu voei, velho Vai pra cima Vai pra baixo Mano, é muito difícil De acompanhar o game É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo, velho Meu amigo Vem essa Deu ruim pra caramba Isso, hein? Noooo Nossa, cara Tá vendo? De tudinho que eu tava juntando Por que que eu tô me metendo Aqui, gente? Por causa disso Tinha um pássaro Com um medalhãozinho Aqui Por causa disso, galera Puxa Hum, entendi Eu não sei pra onde eu vou Eu tô caindo, cara Vamos por aqui, mano Caraca, calma aí É a placa da morte Do Robotnik ali, hein? Partiu Quero ver se é da morte mesmo É, muito rápido, cara É, muito rápido, cara Mas não tem como eu atravessar a parada, né? Então é por aqui mesmo, velho Caraca, mano Putinha Olha lá Vou pra onde, velho Nossa, cara Nossa, cara Meu Deus, calma O que esse globo aqui faz, será, mano? Batiu Batiu pra cima Meu Deus Deu certo De alguma forma isso tá dando certo Eu nem sei pra onde eu tô indo, galera Eu só tô indo Tá ligado? Beleza Beleza Não, não, não Outro lado, meu filho Aqui Caraca, é muito rápido, velho Meu Deus E aí, galera Dá pra acompanhar alguma coisa aí? Ou é muito difícil de acompanhar? Mas o jogo tá bem responsivo Só acostumar com os controles mesmo Boa, pegamos mais uma medalhona Voltamos aqui pro nosso panorama Caraca, velho Droga 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 Bonozinho Partiu, partiu Pegue as medalhas Ah, eu vou tentar, galera Ativar todos, tá? Eu não sei o que esse down faz Tipo, logo desativa Então, quem sabe Não seja de ativar todos Mas sim pegar todas as argolas E a gente completa o bônus completo Completo o bônus completo é bom, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando Daqui a pouco é isso, gente Ah, mas daí eu passei ali sem querer Na bandidagem Agora jazedou mesmo? Ai, meu Deus do céu Partiu Deve ter alguma conquista de terminar com tantas X argolas Tantas argolas na fase Sem dar game over, velho Certeza que tem esse Game over não, desculpa Sei você perder as argolas Até bugado já, mano O girajira aqui, ele dá um tchan na cabeça, viu? Quero contar pra vocês Não recomendo É que três girajira é meio exagerado, né? Não tava bom, né? Não tava bom, tipo Igual esse último que eu fiz Bota ele direto Top pra caramba Mas aí, ó Pegamos uma pontuação Partiu Eu não sei se era assim que eu tinha que vir, velho Mas vou aproveitar que eu tô aqui E partiu de novo Aí, ó Mais um bônus Tem muitos caminhos nas fases, né, galera? Então... Caraca, vai dar um tchan de novo Já vou pegar direto as moedonas, velho Você tá maluco É muita coisa Ah, desculpa Não é aí, não Aqui, beleza Beleza Meu Deus, velho Meu Deus, velho A gente fica tonto Caracaasia Aêh Aêêêêêêêaj Meu pessoal Caraca, velho Dá Não é fácil Dá um treco na cabeça O bagulho não para de girar, gente O bagulho não para de girar Opa, boss Ah Ai Eu não preciso selecionar Não Não Ah, entendi Opa Olê Olê, olê, olê Assim Saquei Vamos que o bicho está bem louco A bola está bem louca, mano É só ficar desviando Tá, eu acho que eu entendi No caso eu tenho que Acertar o rebate, né Vamos ver Como eu sei aonde vai sair o azulzinho Assim Cara, eu estou gostando pra caramba Das lutas de chefe, viu Pra caramba, galera Está muito legal Muito legal mesmo Muito bem trabalhado Gira, gira, rapazinha Opa Olê 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 Bom, uma daí eu também falhei, né Você vai meter o gira-gira? Não Tomou Beleza Bom demais. Speed jungle concluído. Era um Robotnik, mano. Safado. Volta aqui, safado. Quer fugir. E aí? Ficamos no quase, né? Ficamos no quase. Bom, mas tem que terminar a fase inteira pra você tentar de novo essa paradinha? É cansativo, né? Não é? É um pouco cansativo, galera. Oxi! Caralho, velho. O robô ficou perdido. Muito bom, muito bom, galera. Chegamos aí no Templo do Céu, Sky Temple. Galera, vamos voltar aqui então ao menu. Ao mapa mundi, né? Na verdade. Pra gente dar uma olhada aí. Esse é o terceiro mundo. A gente continua no próximo episódio, tá, galera? Há novos produtos na loja. Metal Sonic Azul. Ir pra loja? Não, não quero ir pra loja agora. Aparentemente só tem um mato. No Sky Temple. Não é? Pelo menos... Eu só tô vendo uma portinha. A gente completou. Bacana, então... Galera, próximo episódio a gente continua a gameplay aqui com o Sky Temple. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal também se você ainda não tá inscrito. Ajuda demais todo o nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.